E continuando a prestação de contas das emendas dos vereadores do município de Cubatão, hoje nós estamos no ginásio Armando Cunha, para conhecer o projeto de vôlei feminino que atende jovens entre 11 e 17 anos, que recebeu o valor de 20 mil reais em emendas impositivas do vereador Sérgio Calçados. O vereador ainda destinou 400 mil reais para a Casa da Esperança, para que sejam feitas obras de pastilhamento do prédio, que sofre com infiltrações e precisa de reparos para melhor atender os acolhidos. E ainda assim, o Edil agraciou a pasta dos esportes com o valor de 50 mil reais para o projeto Sabedoria no Tatame, que dá aulas de kickboxing para a terceira idade e desenvolve um projeto super bacana, voltado somente para mulheres também ensinando defesa pessoal.